Dizer inicialmente a cada um de vocês que é um prazer muito grande participar desta audiência e em nome da Secretaria de Planejamento do Estado, gostaria apenas, deputado Léo Moraes, de iniciar pedindo, fazendo na verdade um esclarecimento. A própria lei que criou a receita, criou o fundo, ela fala, ela registra o valor numérico de 0,5% da receita corrente líquida e, por extenso, 0,5 décimos percentuais dessa receita. Nenhuma legislação pode se sobrepor à Constituição Federal, nós sabemos disso. E a Constituição Federal, ela nos coloca exatamente no valor que está por extenso, ou seja, 0,5 décimos percentuais. Ou seja, o cálculo, na verdade, quando se vai trabalhar o orçamento, não chega nunca nos 18 milhões. Então, é um entendimento que nós precisamos ter, há uma correção a ser feita, numericamente, se está registrado realmente na lei, de que é 5%, mas é, na verdade, 0,5 décimos por cento da receita corrente líquida. O Estado tomou as providências e registrou no orçamento, abriu orçamentariamente, o valor dos 0,5 décimos. Ou seja, hoje no orçamento do Estado, os 0,5 décimos estão abertos orçamentariamente para o fundo. Na verdade, o Estado orçamentou um valor um pouco maior. Esse valor corresponderia a uma expectativa de receita, que nos daria um total de R$ 1.419.921,00, e efetivamente está aberto no orçamento R$ 1.800.000,00, ou seja, R$ 400.000,00 até a maior. É certo que precisamos estar juntos para definir a operacionalização desse fundo. Ações precisam ser executadas para criar o mecanismo de gestão desse fundo. Orçamentariamente, ele está criado, os recursos estão disponíveis. Precisamos estabelecer, e eu tenho plena confiança e convicção de que daqui sairão propostas para viabilizar a operação desse fundo.